Muito bem, estamos de volta, faltando seis minutinhos para o meio-dia, nosso programa está movimentadíssimo hoje, estamos aqui ao meu lado, vocês já estão vendo ao meu lado direito, o visual estava bem melhor antes, mas daqui a pouco melhora, aguenta aí. Ao meu lado, Domingos do Carmo, secretário de esportes de Santa Cruz e o Pardo, Domingos Bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Bom dia Claudinho, eu que agradeço vocês, é o espaço que vocês estão dando para o nosso futsal feminino e que o espaço que vocês sempre dão para a gente estar aí falando dos esportes da cruzência. Legal, Domingos, no começo do ano eu lembro que você me prometeu, vamos ter um time forte de novo na Record e na TVTEM, está cumprindo a promessa, né Domingos? Não, com certeza, é um trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo, ano passado elas não puderam vir, né, mas esse ano a gente conseguiu trazer elas de novo aqui e com certeza a gente vai aí em busca de mais um título para Santa Cruz. Legal, Record já na semifinal? Record já na semifinal, quinta-feira, né, vai ter um jogo aqui, a gente joga contra Jaú, né, e Marília joga contra Ourinhos, é um excelente jogo, né, e a gente vai estar definindo aí a classificação para a final, né, e com certeza a gente, se Deus quiser, vai trazer essa final para Santa Cruz de novo. E a final vai ser Santa Cruz e quem, Domingos? Ainda não sei, está complicado, a gente, ontem, chegou praticamente quatro grandes equipes aí, que é Ourinhos, Marília, Jaú me surpreendeu ontem, né, o tanto que jogou, para mim até sairia favorável em cima da equipe de Ourinhos. Jaú perdeu ontem para Ourinhos 4x3. 4x3, 4x3, estava ganhando de 3x1, né, finalzinho, Ourinhos conseguiu virar, né, então aí deu quatro grandes equipes aí para disputar o título. Vale frisar, né, mas Jaú perdeu e classificou, é porque se classificaram as três equipes de melhor campanha, que venceram ontem, e Jaú das derrotadas é que tinha melhor campanha. Sim, ela, nos critérios do empate aí, ela teve o maior número de gols, né, então ela conseguiu aí. A gente estava até em dúvida entre Jaú e Buducatu, mas Jaú tinha um saldo melhor que Buducatu e conseguiu classificar. Agora, apesar da melhor campanha, Santa Cruz não leva nenhuma vantagem para essa final do ano, quer dizer, tem a vantagem de jogar em casa, mas só essa. Não, a única vantagem que a gente tem é jogar em casa, isso aí é o regulamento da Record, então o time que tivesse melhor classificado trairia a decisão para casa. Legal, eu havia prometido melhorar o visual do programa, então vamos melhorar o visual do programa, temos o prazer de receber aqui a Bianca e a Calê, as meninas do futsal já conhecidas do torcedor santacruzense. Bianca, bom dia, um prazer recebê-la novamente aqui na TVSN, você que já é cliente nossa aqui. Bom dia, obrigado, viu, por abrir o espaço aqui para nós. É gostoso vir aqui, né, quando a gente é bem tratado, quando a gente é bem recebido, então, obrigado mesmo. Ainda mais você que é paparicada por aquele cara de pau. Ah, mas é, faz parte, mas obrigado mesmo pelo convite. Calê, para você também, obrigado por aceitar o nosso convite, prazer recebê-la aqui, e parabéns aí por mais uma brilhante campanha com a camisa aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Obrigado, o prazer é todo meu, todo nosso de estar aqui, mesmo quando a gente não está aqui, a gente acompanha pela internet, como a gente acompanhou ano passado, a final da Record, a gente ficou mandando recados, e é um prazer muito grande vocês dando espaço para mostrar a nossa modalidade, cada vez mais está crescendo. Por onde andou você nesse tempo? Você ficou aí ausente aqui de Santa Cruz? A gente estava, na verdade, a gente estava disputando campeonatos lá no Paraná, né, então, a gente estava bem corrido para nós lá, a gente sempre jogando praticamente todos os finais de semana, então, a gente estava meio distante daqui, mas esse ano a gente conseguiu fazer com que a parceria desse certo novamente para a gente estar voltando, e é gratificante também, além de vir aqui jogar, de ser recebido pela cidade, como a gente é recebido sempre. Vocês estavam em Cianorte? Cianorte. E o domingo sempre trazendo informações, conseguindo bons resultados lá também, né, Bianca? Sim, sim, graças a Deus, no ano passado nosso, a gente não perdeu nenhum jogo do adulto, né, nem, acho que, nem da nossa categoria de base lá, acho que nenhuma categoria a gente conseguiu, todas as competições que nós disputamos, nós fomos campeões, então, acho que isso é um fruto de um trabalho que está sendo feito lá, e também uma parceria que a gente está conseguindo fazer aqui através do Domingos, lá Cianorte, entre Cianorte e Santa Cruz. Calê, vocês já viraram aí, quando não estão jogando com Santa Cruz, você até lembrou aí, ano passado, acompanhando a nossa transmissão, vocês já se sentem santacruzenses, né? Ah, já, o carinho das pessoas, ontem, durante o jogo, as pessoas indo falar, que gostam muito da gente, que a gente já é bem tratado aqui. Eu, faz, acho que, cinco anos que eu já jogo aqui, menos o ano passado, e, realmente, a gente, quando vem pra cá, não é Cianorte e Santa Cruz, a gente veste a mesma camisa e a gente sente esse carinho, a gente procura ganhar jogos e transformar todo esse carinho em gols e campeonatos pra essa cidade. Legal, e a quinta-feira que vem, semifinal aqui em Santa Cruz, a expectativa é de termos aí o ginásio de casa cheia e é sempre melhor jogar com a casa cheia, né? É, a gente se recorda da final de 2013, eu acho, que estava bem lotado, que foi contra a Marília também, acho que foi a semifinal, a final não me recordo, mas estava bem lotado e a gente espera que quinta-feira que vem esteja assim. Vocês já estão pensando na final? Opa, não é bem assim, tem Jaú antes. É, porque, não querendo ser autoconfiante, mas a gente confia no nosso time e a gente sabe que a gente pode ser melhor do que elas e estamos confiantes na final. Calei, você chega em Santa Cruz agora e encontrou a Nisabras, né, o nosso ginásio, um pouquinho maior, uma nova quadra, está mais gostoso jogar agora nele? É, bem melhor que, como a gente comenta, no Paraná a gente é acostumado com uma quadra 40 por 20, então, com essa reforma que eles fizeram, ficou muito bom para o nosso jogo, que é um jogo rápido e com a quadra com dimensões maiores, ficou bem melhor. Ô Bianca, além de você e com a Lê, quem mais está lá no Cianorte? A Rafa, a Jéssica, a Will, que também está aqui, a Ellen, a Jane, que ela não veio ainda e tem mais uma menina aqui, a Stephanie, que também ainda não compareceu. Provavelmente, se Deus quiser acontecer tudo certo, a gente passar para as finais, se elas virão o time completo. Praticamente, o time base que está jogando aqui em Santa Cruz, né, Domingos? Sim, a gente tem aí a Lívia, tem as meninas mais novas, que a gente geralmente coloca para pegar um pouco mais de experiência com as meninas, né. Então, a gente tem um time forte, né, tem a Brenda que foi para o Pernambuco, jogou alguns jogos só, né, mas tem um time muito forte. As meninas já vêm de uma sequência de jogos de campeãs, ano passado, se não me engano, todos os campeonatos que elas disputaram lá, elas foram campeãs. A gente teve a oportunidade de ir lá, graças a Deus, assistir os campeonatos que elas disputaram. E isso fortalece muito a nossa equipe, né, não desmerecendo a nossa equipe, mas se você tem um grupo fechado, né, você consegue manter esse ritmo, você consegue manter essa consistência no time. Agora, Bianca, Calê, né, eu estava conversando com o Domingos, eu me surpreendi esse ano com a evolução da Lívia, né, que é a menina aqui de Santa Cruz. Eu lembro quando ela começou com vocês, entrava um pouquinho, e hoje ela já entra e joga com vocês como se parece que estivesse lá em Cianorte também, né. Com certeza, não só dela, né, ontem as outras duas meninas que são daqui também tiveram oportunidade de jogar, a gente viu que tem condições, né, acho que a gente tem que valorizar isso, atletas da cidade, que não é porque a gente é de fora também que a gente também não pensa nesse lado, acho que muito pelo contrário, né, a gente tem que valorizar o que é daqui, o que é da cidade. Obviamente que a gente já está vindo jogar há vários anos, então a gente se sente como se fosse da cidade também. E eu acho que é isso que vale, é poder você ver a evolução dessas meninas, fazer com que elas enxerguem que a gente também vem para cá com esse intuito de também poder estar ajudando elas nesse sentido. Então é legal você ver a evolução dela e saber que ela está num nível já bem próximo de nós, ou que ela pode ainda melhorar muito mais. E está batendo muito bem, está batendo forte ali, velho. Ah, ela bate bem na bola. É bom estar do teu lado, né, Bianca? É, ainda é bem, né? Agora é claro que vocês, Bianca, ainda tem Jaú pela frente, mas numa possível final, vai, passamos Jaú. Tem preferência Marília ou Ourinhos, preferiria alguma das duas equipes? Ah, eu não procuro ficar pensando assim, quem pegar, o que pegar, ah, vamos fazer isso ou aquilo para não pegar esse time ou aquele time. Eu acho que time que quer ser campeão não fica escolhendo, não. A gente tem que pensar em nós, esquecer eles lá, porque quanto mais a gente fica focado em outro tipo de coisa, quando a gente vai jogar a gente sente que na hora a gente acaba fugindo do jogo, né? Então eu prefiro pensar só em nós, pensar em Jaú primeiro, saber que a gente ainda tem essa coisa. Ontem elas jogaram com tanta vontade que elas quase tiraram a vitória, né? Foi aos poucos que Ourinhos conseguiu a virada. Então, assim, a gente sabe que a força de vontade delas vai ser muito grande contra nós. Então acho que isso não tem que ficar escolhendo. A gente tem mais é que pensar em nós e jogar. E a Calê? É, estava fazendo uma retrospectiva aqui e a gente já ganhou dos dois, né? A gente já ganhou duas finais em cima de Ourinhos e de Marília. Mas também não escolho adversário. Acho que, como a Bianca disse, quem quer ser campeão não escolhe. E a gente está muito focado para chegar nas duas finais, da TVT e da Record. E o Domingos tem alguma preferência? Eu prefiro Ourinhos por quê? Porque a cidade vizinha aqui é legal essa rivalidade Santa Cruz e Ourinhos. E você? Não, eu também não escolho, não. Acho que a gente tem que focar nisso aí. É ganhar o próximo jogo e tentar trazer a final. Independente se é Marília, se é Ourinhos. Então a gente tem que pensar lá na frente. Primeiro conseguir a vaga para a final e depois pensar em quem a gente vai. Independente de Ourinhos ou Marília, já assumo o compromisso aqui. A TVSN e Santa Cruz chegando a final. Nós estaremos fazendo aí essa decisão. Agora, Bianca, eu estou falando aqui de Copa Record, de Jaú, mas tem jogo hoje, né? É importante. É, hoje tem, acho que é quartos, né? Domingos da TVTEM. Acho que hoje a gente já tem que estar pensando em outro foco, né? É legal quando você joga um jogo pensando em uma coisa, aí você tem outro jogo que tem que pensar em outro. Mas hoje a gente já vai pensando também em estar na semifinal da TVTEM. E aí na final da TVTEM, provavelmente nós iremos pegar a Marília, né? Passando por hoje. Então, tá vendo? Não tem que ficar escolhendo muito. A gente sabe que é um time de qualidade, é um time que vai ser complicado, né? A gente vai ser um jogo complicado, mas se a gente conseguir se concentrar, focar bem no jogo, tanto hoje quanto nas próximas partidas, eu acho que acaba dando tudo certo pra nós. O que dá pra falar do time do adversário de hoje, Calê? Conhece já, ainda não? Eu procurei saber algumas coisas. Acho que a gente já jogou contra. É um time muito bom. Vai dar um certo trabalho, mas a gente vai entrar focado. Hoje vocês vão ter que enfrentar a torcida adversária, né? Ah, mas é gostoso, né? Às vezes, tanto a torcida contra quanto a favor é legal, é gostoso. Agora, vocês jogaram ontem, tem jogo hoje. Hoje pela manhã já encontrei as duas fazendo caminhada. Que disposição é essa, Bianca? É, porque na verdade a gente tá acostumada, né? Então, lá em San Norte a gente treina de manhã e à tarde. Então, eu prefiro fazer alguma coisa de manhã pra poder ter mais disposição à noite. Então, às vezes, eu prefiro fazer uma coisa de manhã e descansar à tarde do que fazer o contrário, né? Então, a gente já tava indo caminhar. Nós fomos correr, inclusive. Achou a gente caminhando, mas a gente foi correr. Mas é mais por conta disso. Porque a gente não visa só aqui, né? A gente não tá pensando só aquilo. Obviamente que a gente tá focado aqui agora. Mas a gente também pensa futuramente pra próxima fase e também lá em San Norte, né? O Domingos, o que dá pra falar? Calma, Domingos. Você tá pressa. Você tá bem pro já saco do Loli também. O que dá pra falar do jogo de hoje? Olha, Garça é o time que a gente fez a final da Copa Record, né? O ano retrasado. É equipe forte. É uma equipe que também vai mais na vontade, até que às vezes na técnica. Mas eu acho assim, dá pra ganhar. Conhecendo o time de Garça, dá pra ganhar sim. A gente tem que jogar com o mesmo foco que a gente tem jogado, com a mesma vontade que a gente tem jogado aqui em Santa Cruz. E eu creio que dá pra passar, sim. Agora, Domingos, eu sei que não é fácil trazer essas meninas aqui. Elas devem ser disputadas por várias equipes. É claro que ajuda também o carinho que elas têm por Santa Cruz. Acaba ajudando a sua negociação, né? Com certeza. Até gostaria de agradecer, até provavelmente o Beto, o pessoal do Cianorte, deve estar assistindo. O Beto é um grande parceiro, um grande amigo que eu fiz lá em Cianorte. O Denilson, o Quaresma, o pessoal de lá, da Comissão Técnica. São pessoas que hoje, quando eu tenho tempo, eu vou às vezes viajar pra aqueles lados, eu faço questão de passar em Cianorte, né? Que a gente tem uma amizade muito boa. Inclusive, o Beto, dá pra vir pra cá. É o dia que ele vem pra cá, eu vou apresentar ele pra vocês. Que é um grande parceiro que eu tenho em Cianorte. E as meninas, eu sou suspeito de falar que faz cinco anos que eu tenho contato com essas meninas aí. E já rolou muitas propostas com elas, muito maiores do que a gente pode pagar pra elas. E a gente vê que não é o dinheiro que move essas meninas. Ela tem um grande carinho por Santa Cruz. Santa Cruz tem um grande carinho por elas, esse acolhimento que Santa Cruz fez. E acho que é isso que é o mais importante. A amizade que a gente tem, o acolhimento da torcida, né? E essa amizade que a gente tem de estar indo pra lá, elas aí pra cá. Então, essa grande parceria que a gente tem. Legal. E é impressionante também a força da Bianca. Porque o Batata ia ser contratado, né? Não dá tudo certo. O Batata ia ser contratado pra ser o técnico do time feminino. A Bianca, esperta, cortou o barato. Não, deixa eu marcar. Brincadeira, Batata. Batata quer morrer com a gente, né? O amor de Deus, fala que é brincadeira, viu? Porque foi uma brincadeira que fizeram lá e eu entrei no meio. Mas, por favor, tem nada a ver com isso. Bianca, todo castigo pro Batata é pouco. Ele merece muito mais, né? É pouco. Mas é claro que foi uma brincadeira. Brincadeira, Batata. Você sabe que você é nosso amigo. Bianca, mais uma vez aí. Obrigado aí pela sua participação. Boa sorte hoje. Boa sorte quinta-feira. Cheguem nas finais que queremos transmitir mais esse título aí. pra Santa Cruz. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Obrigado por vocês estarem colocando o futsal feminino aqui no meio da programação de vocês. Espero contar com a presença de todos na próxima quinta-feira aqui, né? Hoje a gente vai jogar fora. Mas a gente conta aí com a torcida pra estar nos prestigiando. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que Santa Cruz, mais uma vez, seja digna, né? De estar levantando a taça aí, se Deus quiser. Obrigado, Caleia. Boa sorte aí. E que você marque gols aí pela vitória Santa Cruzense. Obrigado. Agradeço novamente o espaço. Que é através de vocês que, como você disse, a audiência. Tem muita gente no Paraná assistindo agora. E muito obrigado mesmo pelo espaço. E quem sabe aí a gente vai estar junto nas finais de novo. Legal, Bianca. Só fiquei devendo uma pergunta que eu fiz pra Caleia e não fiz pra você. Pra você, as novas dimensões do ginásio. É melhor? É pior? Você que gosta de fazer uns golzinhos? Ah, sim. Eu prefiro até a quadra grande. Acho que é melhor pro meu posicionamento, pro nosso estilo de jogo. É melhor. Então, com certeza, ficou bem melhor. A estrutura do ginásio ficou bem melhor. Tá de parabéns mesmo. Eu acredito que ainda tem muita coisa pra melhorar. E são os projetos que a gente andou especulando aí com o Domingos. Esses projetos aqui do esporte, que eu acho bacana isso. Então, ficou muito bom mesmo. Quero parabenizar todo o pessoal da prefeitura daqui de Santa Cruz. O Domingos, né? Que é secretário de esportes. E dizer que tá muito bom mesmo e parabéns. Legal. E o Domingos agora vai oferecer pras meninas aqui, ó. Esse Domingos, ele não perde tempo. Isso é lindo. Um leite, um iogurte de amêxtia. Só pra Bianca? A Calena merece? Ah, bom. Mas achei que o Silva Júnior, trazendo a Bianca, pipocou o Silva Júnior. Tá aí. Então, com as meninas tomando aí. Ele não quis. Você não quis oferecer pra Bianca, Silvio? Não, não é que... A gente teria que mostrar, né? O líquido, né? E também a embalagem, né? A embalagem é nova do produto do leite da Fazenda Botelho. Então, a gente tinha que mostrar pra que todo mundo possa adquirir, que já está à venda em todos os locais, né? Os bons locais, sem dúvida nenhuma. Tomando o Calê e a Bianca tomando. Pra vocês verem toda a fortaleza e toda a qualidade técnica que elas têm dentro do futsal. Como eu não jogo futsal, não sou bonito como as meninas, eu não ganhei, mas vou tomar no bico mesmo. Intervalo, a gente volta já. Obrigada.